Olá, minhas amigas e meus amigos da Resistência à Mediocridade e às Estupidezas, Alegrias, na Rede Mais um Sassarico News, trolando as notícias da mídia grande e da grande mídia. Hoje é segunda-feira, 27 de janeiro de 2020. Vejam! Eu gosto muito dessa história da Regina de, para cada baile funk, uma festa família. Porque a festa família acaba às 10 horas da noite e aí a família toda vai para o baile funk. As estupidezas e as mediocridades também já chegaram ao governo de mentirinha da Bolívia, que acabou de romper relações com o México, com a Espanha e com Cuba. Sempre Cuba. Cuba é o Judas a ser malhado no mundo ocidental. No mundo oriental, a Coreia do Norte. E entre o mundo oriental, a Coreia do Norte, e o ocidental, Cuba, tem que malhar também o Oriente Médio, o Irã. Ai, que meda que os capitalistas têm desses países. Ele vem chegando. Ele vem chegando. Quando o coronavírus chegar no Brasil, com a excelente saúde pública que nós temos. É melhor rir da tragédia e transformá-la em comédia. Não vai ser fácil. Perguntar não ofende, mas o nosso curioso Cleófas quer saber como anda a exportação de um caminhão de abacates para a Argentina. De repente, não mais que de repente, bastou o Bolsonaro fritar um pouco mais o Sérgio Moro para o Globo, edição de domingo, dedicar três páginas à segurança pública, dizendo que a segurança aumentou bastante, que caiu a criminalidade. E sugerindo que tudo isso graças ao Ministério da Justiça e Segurança comandado por Moro. Só não vê que Moro é o candidato da Globo, quem não quer? No perrengue do presidente com o ministro Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro já está sendo chamado na Bahia de cebola de acarajé. Aquela cebola que fica o tempo todo na frigideira. Com o Sisu e o Enem completamente enlouquecidos e descontrolados, dando xabu, um gaiato mandou uma mensagem ao ministro, digo, ao sinistro da deseducação, dizendo faz arminha que fica tudo numa boa. Aliás, esse é o país do fica tudo numa boa. Antes diziam, é só tirar a Dilma que no dia seguinte tudo melhora. Não melhorou. É só fazer a reforma trabalhista que no dia seguinte tudo melhora. Não melhorou. É só fazermos a reforma da Previdência e no dia seguinte tudo melhora. Não melhorou. Continue tentando. A cada dia vão tirando, vão fazendo, vão botando pra fora. Quando chegar no Bolsonaro e quando tirar a familícia, com certeza tudo melhora. Justamente no momento em que o livro da jornalista Oyama revela que Bolsonaro tem disfunção erétil e aí a ministra Damares lança a campanha da abstinência sexual. Afinal, fica tudo como Dantes, no quartel de Abrantes. Isto é que é um governo de coerência. Afinal, uma coisa puxa a outra. Se eu não posso, se eu não consigo, entremos todos em abstinência. Crisálida Viegas, você que é a nossa especialista em disfunção erétil. O que acha desse novo factóide que acomete o presidente? Cagando e andando. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se. E não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.